Opa! E aí, seus zueiros! Beleza? Aqui, fala galera do GamerGamer, do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte, estamos aqui jovens, mais uma vez, pra nossa série, aí galera, de Foot Draft Pessoal, isso mesmo, o Draft tá vindo com uma sequência insana, galera, graças a vocês Tem dado like, tem dado aquele gostei delícia, e nós estamos aqui mitando com vocês, pessoal Galera, olha, teremos que jogar novamente com a formação 3-4-3, que não é uma formação que me agrada muito Mas é uma formação boa, galera, então é isso aí, pessoal, se você tá gostando O goleiro nunca me ajuda, pessoal, pra quem vê os meus vídeos sabe que os goleiros aqui nunca me ajudam, pessoal Eles sempre vêm de forma confusa, galera, eu nunca pego... Ah, agora veio, agora veio o Der Stegen Veio o Der Stegen, Der Stegen, essa aqui é uma boa, hein, esse aqui é uma boa Ok, pessoal, agora a gente tem que ir arrumando o time, mano Ok, Vidal, lateral direito, Mariano, lateral direito, zagueiro aqui Ó, mudou o uniforme E vamos pra partida, galera, vamos ver como é que vai sair esse time aí, se a gente vai perder na primeira partida Se a gente vai ganhar na primeira partida, e vamos avançar na Copa Aí, galera, olha o time do cara, 100% de trozamento Faltou um Arden Turan pro nosso time, tá ligado? Um Modric, um Toni Kroos Eu acho que esse cara faltou no nosso time ali pra completar a parte espanhola, no lugar do Ben A Mas o De Bruyne ali é um grande jogador, não tô dizendo de qualidade, mas eu digo da Liga, né? De La Liga, que agora tá tudo mudado, não tem BVVA, tá La Liga, Santander, é um negócio louco E vamos nessa, pessoal, vamos pra partida de footdraft De footdraft Tá aí o árbitro da partida Vamos pro jogo, a bola sai com eles Faltou o menino Ney na nossa equipe, mas tudo bem, né, galera? Não é todo dia que é criado e vem Ney pra nossa equipe Tem que tomar falta boa pra equipe adversária Batida! Olha, passou muito perto o chute do adversário Olha o cara que veio, trazendo a bola Batida cruzada Da Der Stegen Vela defesa do nosso goleiro Der Stegen ali Tinha uma muita liberdade no chute, o Bale Marcação errada da nossa equipe ali Deixou bem, ainda bem que bateu de direita, né, pessoal? De direita ali a bola perde um pouquinho da força E tá aí, meu adversário é daqueles adversários que tentam entrar na mente do adversário, tá ligado? Demora um tempão pra tirar do replay Demora um tempão pra sair jogando no meio de campo É um saco já com gente assim, galera Olha a bola na área, cabeçada Ah, meu Deus, o cara levantou a perninha Parecia um cachorro Parecia que é mijar dentro do gol, tá ligado? Olha a bola passando Ah, não, Paiê Tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira, né, Paiê? Levar um gol desse aí é... É pra cair o cu da bunda, literalmente, galera Não dá pra levar um gol desse aí, mano A bola foi nos pés do Paiê Não precisava ter levado esse gol Mas vamos lá Bale Ronaldo Pro Bale Aí a gente chegou no carrinho tirando a bola Voltou pra nós, bem A Toca de primeira Lucas Vasquez Pro Bale A bola tem liberdade O Bale de encurro Agravadinha, caralho GOOOOOOOL Paiô Eu percebi a saída do goleiro Tem só um tapinha de encurradinha Pra empatar o jogo, galera Tá lá, velho Esse gol foi um merecedor desse gol, galera Tá aí, velho Não merecíamos ter levado aquele gol lá, meu O Turan tava embaixo da bola O Paiê tava embaixo da bola Poderia ter tirado Mas tudo bem Vamos lá Sem pensar no lance que já foi Lá vem a jogada Paiê Pro Ronaldo Pro Paiê Nossa, eu confundi toda a narração Pro Sanches Que era pro Ronaldo Olha o Benal Lance Messi Boa, Jaguelca Boa, meu zagueiro Olha o Sanches Boa bola pro Alex Sanches Dominou colocando na frente Lá vem o Sanches Tocou atrás Toque de... Ah, não, mano Paiê Porra, Paiê Sanches De Bruyne Sanches Pro De Bruyne Ficou de frente pro gol Batida Tentei tirar do goleiro A bola foi pra fora Até que mandou bem Voltou na correria Pra travar o Bale Ele cortou pro meio A batida Pro gol O jogo é lá e cá, velho E é contra-ataque sempre Porque a gente não tem lateral, velho Vem, 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 vem Tirou Ai, meu Deus Ah, vai tomar de novo? Não, agora é nossa Bale Pro Lucas Vazquez Chegou na frente do gol Cruzou na área Cabeçada de meia Golaço É um gol 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 Marca o gol Pra nossa equipe de cabeça Diego Alves foi com os braços abertos ali A bola passou do ladinho da cabeça do Diego Alves Olha o trabalho de bola Benhar Trouxe ela Benhar Colocou no Ronaldo Ronaldo deu o drible É pênalti Está marcado o pênalti Pintou o cartão amarelo pro zagueiro ainda E vamos lá, torcedor Põe o Ronaldo pra bola Ronaldo Vai bater o Ronaldo Cadê a mira? Ah, justa Ativar e desativar a mira Vem pra bola, Ronaldo Partiu o Ronaldo pra bola Bateu Ai Ai Lá vem o Léo Messi Trazendo a bola pra equipe adversária Vai cortar pro meio Não, ele levou até a linha de fundo Olha, na hora certa, torcedor Na hora certa O meu jogador salvou a bola E lá vem na área Lá vem na área Neymar Neymar subiu 3 metros agora Olha o Bale Grande bola Ronaldo dominou Vai matar Vai matar Bola, golaço Gol Ronaldo Aumenta a vantagem, mano Ele não aceita, né, galera Ele acabou de perder um pênalti Ele não aceita não marcar o gol E olha o Diego Alves Tocou na bola O Diego Alves tocou na bola Torcedor Que perigo, hein Garante o Bale Driblou pra lá e pra cá o Bale Entrou no meio da área Vai fazer Vai fazer Vai fazer Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Que que é isso, cara? Que que é isso, velho? Que coração é esse, meu Deus do céu? Vamos arrumar esses dedos aí, né, velho? Tá lá, galera 4x1 no placar Vamos que vamos Vamos que vamos, galerinha Ah, galera Acho que agora, mano Só a internet pra derrubar nós Do draft agora, hein Olha o Paê Lá vem o Paê trazendo a bola Paê Driblou aí pra lá e pra cá O marcador Driblou aí mais um Bateu o Paê Faltou pouco com essa bola entrar Vamos lá Paê Cruzamento na área Bale Afasta de lá, zaga Voltou O toque pro De Bruyne De Bruyne matou a bola Chegou o Coman Lambretta nele De Bruyne Cruzamento feito na área pro Bale Bola tirada Afasta de lá, zaga Voltou Paê Trouxe ela Driblou o marcador Paê A marcação ficou em cima ainda Ele vem com a bola Paê Driblou pra lá e pra cá Paê Ai, eu não dei esse drible Foi falta Cruzou que não foi nada Ainda lesionou o Paê Olha o Messi Chegando o guardão Gol Messi Como falei pra vocês, galera A nossa marcação é muito ruim, pessoal Porque tem muito Tem pouca zaga Não tem um lateral esquerdo Um lateral direito, né Ela só pega essa formação Pra ter um 4-3-3 Vai ter 3 atacantes direitinho Porque senão fica 2 a thai Eu não gosto de ganhar essa formação Olha a bola no Ben-A Trouxe Ben-A Tem o Ben-A na área Cruzamento feito pro Bale Bola tirada De Bruyne Colocou Olha a jogada Ronaldo Deixei de bunda no chão Tentei a jogada Bale Pro Ronaldo é pênalti Tá marcado o pênalti Não tem nem o que reclamar Tá marcado o pênalti Pra nossa equipe Podia expulsar, não Ah, foi o de cima, né Não foi o Terminowski Que fez o primeiro pênalti Vamos lá, De Bruyne aí Vamos mais pro canto Vamos mais pro canto Vai, De Bruyne Pra fazer, De Bruyne Bateu, De Bruyne Gol De Bruyne Torcedor Arrumei o corpo Bati no cantinho do goleiro E olha, galera Eu tava com as ideias De bater no meio do gol Eu tava com as ideias Mirabulantes De bater no meio do gol Vocês viram que ele ficou no meio do gol, né Pessoal Poderia ter errado esse pênalti aí Tranquilamente, velho Benate Agora sim Vasquez Pro Ronaldo Lá vem o Ronaldo Ele o goleiro Lambretta no goleiro Ronaldo Ai, esse o Atalizo, galera Tá mais difícil do que não sei o que, galera Vai, Ronaldo Trabalho de bola Lucas Vasquez Matou, matou Caramba, já vou botar lá na caixa Vou botar lá na caixa Gol Lucas Vasquez Lá onde a Coruja mora Lá onde a Coruja dorme E tá lá, galera Mais um adversário encontrado Mais uma vez Teremos o problema O problema chamado Lapuga Eu gosto de falar Lapurga, né, galera Eu gosto de falar assim E aí é o Léo Messi ali, galera De PD Tem o Remy também ali no time, galera Um belo time Tem o Turan Mano, eu gosto muito do futebol Turan, mano Por que a gente não tirou o Turan? Se bem que o Ben A tá representando, né Fez até gol de cabeça Vamos lá então pra segunda partida de hoje, galera Vamos ver como é que vai sair o jogo Bonito esse uniforme do time do Milan, hein, velho Nossa, muito bonito Olha o Cristiano Ronaldo trabalhando a bola com o Bale Levou na linha de fundo o Bale Vai cruzar na área Cruzamento feito pro Ronaldo Subiu de cabeça Acabeçada A bola voltou Vai de cabeça Alguém afasta de lá a zaga Olha o Ben A por cima da marcação Pro Alexi Sanches Dominou Sanches Vai fazer o primeiro Gol Alexi Sanches Galera, eu sei que vocês querem que eu faça as goleirações novas Só que eu ainda não tive paciência de aprender, pessoal Eu sou aquele cara muito rústico, tá ligado? Eu não tô nem aí pra porra de carta colorida Tô nem aí pra comemoração, tá ligado? Eu sou aquele cara que quer fazer gol Tá ligado? Eu entro no jogo pra fazer gol, tá ligado? Eu pego o FIPA 17 pra aprender a jogar e fazer o gol Por isso que eu me ferro na marcação Porque eu só penso em fazer gol Mas tá aí, galera Ele tá lá 1x0 no placar Jaguel, cara Olha o lance Lucas Vazquez Ronaldo 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 Trouxe a bola Ronaldo A batida Ah, golado Goal 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 Ronaldo Sabe como é que se chama isso lá na minha terra, galera? Gol Sorte de campeão Sorte de campeão, galera Esse é literalmente a sorte de campeão, pessoal Olha o Cristiano Ronaldo Trazendo a bola Ronaldo Trouxe ela Limpou o marcador Ronaldo A batida Eu quero contar a música do MC Rodolfinho, cara Olha o Ronaldo trazendo a bola com o Bale Bale Colocou no Ronaldo Trouxe a bola Ronaldo Brigou por ela Trabalhou com o Bale Colocou o Lucas Vazquez Driblou mais um Colocou pro Bale O jogador da nossa equipe Trabalho de bola De primeira De Bruyne Matou Manda daí De Bruyne A batida de longe Oh, Black Mais uma vez Olha o Nolito Pra equipe adversária Der Stegen Eu dei aquela paradinha mortal ali Antes de avançar, galera E quase pintou Agora vai pintar o gol Der Stegen Ai, mano Aí Aí não deu, né Caiu nos pés do Nolito Marco o gol de desconto Pra equipe adversária E vamos ter que mudar, galera Vamos ter que mudar Porque o Ben A já tá cansado Vou colocar aqui o Camacho em campo Eu vou colocar o Ben TQ Aqui no lugar do Vazquez Que tá um pouco cansado também Não, melhor botar o Juanfran aqui Que ele joga na lateral direito É mais rápido, né, galera Vamos ver o que vai dar esse time aí Olha o pai É pro Alexi Sanches Lá vem o Alexi Sanches Trazendo a bola pra nossa equipe Sanches trouxe Colocou De Bruyne De volta Pro Sanches Ficou de frente Ai, meu Deus No final No final Dava pra ter matado com o jogo agora Dava pra ter matado com o jogo Chegou Travando o Remy A bola voltou ainda Vamos lá Chega junto Boa Travada A bola fica com a nossa equipe Coloquei no goleiro Vou dar uma bica aqui, galera Nossa, não tem ninguém pra jogar, mano Trabalha Boa Tá lá, galera Conseguimos a vitória Classificados Mano, não merecíamos Empatar esse jogo, galera Na moral, velho Sem querer ser desumido Mas jogou muito melhor, velho Vamos ver as estatísticas É a minha opinião, né Jogamos É, jogamos É, tivemos mais posse de bola Sete Agora não foi muito melhor, não, galera Mas tivemos mais precisão na finalização E a mesma precisão nos passos Então foi um jogo A gente jogou um pouquinho melhor, galera Talvez o resultado tenha sido justo realmente Beleza? Então é isso aí, galera Valeu demais pela sua companhia Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã tem mais Se bater 3 mil likes Amanhã eu lanço o próximo vídeo aí Da nossa série de draft Beleza? Valeu pela companhia Muito obrigado Até a próxima Aquele abraço Falou e tchau